Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Capão, Ilhas Resort, quero te mostrar essa casa incrível de quatro suítes, mobiliada, decorada, suítes independentes, na beira do lago, meu caro. E detalhe, tá? Condomínio no centro de Capão da Canoa, saída aqui para o Super Macromix, gente, pertinho de Atlântico, chegar lá de tudo. E meu caro, a casa tem aproximadamente 200 metros quadrados, vou deixar aqui embaixo todas as descrições técnicas da casa, tá gente? São 185 privativo, mas mais de 200 já eram construídos, incluindo aqui as varandas, sacadas aqui que eu vou te mostrar. Aqui na frente a gente já tem uma oliveira, tá gente? Já temos aqui um jardinzinho de inverno lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem, então, pedra cimentícia, né? Com as arandelas aqui, gente, para você estacionar a sua nave aqui, aterrissar com a sua nave aqui. Então, agora, olha só que lindo esse pé direito aqui para você, gente, chegar em casa, olha só, madeira toda ripadinha aqui, mais arandelas lindas ali, gente, maravilhosa. Aberturas de PVC, a casa é linda demais, pé direito alto em toda a área social, gente, olha o tamanho da porta, meu caro, gigantérrima. Então, deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Capão da Canoa. Meu caro, essa casa incrível, tá com preço excelente, apenas 2 milhões e 90 mil, gente. Gente, já tá quase 1 milhão no terreno. Para fazer essa casa já custa mais ou menos 1 milhão, mas a decoração, meu caro, essa casa tá com excelente preço. Você estuda receber imóvel de menor valor aqui no litoral e estuda também prazo direto com o proprietário, meu caro. Vai ficar tudo que tá na casa, conforme você vai ver. Então, aqui é a sala de estar, uma lareira a lenha revestida, então, com São Gabriel preto escovado. Olha que lindo esses lustres aqui, gente. Estilo gota, né? Olha só que maravilhoso. Que detalhe, tá, meu caro? A casa é super bem localizada. Ela está na ilha do condomínio. Só vai passar aqui na frente da sua casa quem mora aqui. Não tem passagem de carro. Então, tem poucas casas aqui, como é uma quadra em especial, uma quadra na ilha, né, gente. Então, você viu a sala de estar. Sala de jantar com 2, 4, 6, 8 lugares, né. Ou sala do café, agora de tarde. Agora são mais ou menos 5 horas, tá, gente, da tarde, tá. Apesar desse vídeo estar passando aqui às 4, é 5 horas da tarde, tá. Gente, olha que living estendido maravilhoso. Entrou lá, já vai enxergar lá a parte do fundo da casa, toda ela integrada e aberta. Ó, aqui a gente tem, então, a cozinha integrada com espaço gourmet, tá, gente. Temos uma ilha, toda de São Gabriel preto escovado, 4 bancadas aqui, né, gente. Não sei como é que chama na sua cidade. Aqui a gente tem, então, uma torneira Mano Comando, estilo Cantor Casval, ó. Pega aqui. Ó, tá funcionando. Essa aqui não dá pra cantar, senão fica molhado. Ó, aqui tem lustre, tá, gente. 1, 2, 3, 4, tipo aquele espinguim. Fica maravilhoso isso aqui de noite, tá, gente. Geladeira, forno, micro, torre quente ali. Aqui a gente tem, então, o exaustor do fogão Cocktop, que é um Electrolux, muito bom. Aqui a churrasqueira já com a chapa aqui, a gala, esperando pra você fazer aquele charque de sobra de churrasco meio-dia. E essa aqui é a parte social da casa. E agora eu quero te mostrar os fundos. Vem cá comigo. Ali é área de serviço, já te mostro. Aberturas em PVC. Grandes também. Gente, tem tranquilamente aqui 4 metros de altura, esse pé direito. Ó, aqui atrás, gente, ó. Você não precisa se preocupar em cortar gremo. Olha só. Tudo aqui, tá, gente, ó. Tudo de pedra aqui, acimentada, tá, gente. E nos fundos da casa aqui, o lago, meu cara. Olha só, que maravilhoso. Não se preocupa que o lago não transborda. Aqui a nossa praia é famosa pelos condomínios com os lagos atrás, né. Não se preocupa que não transborda, tá, gente. Tem, a gente chama de um ladrão, alguma... Aqui a gente fala, não é um ladrão que rouba, né. É que esgota a água e ele sai ali, né. Então, não tem esse problema. Pode ficar tranquilo. Aqui a gente tem, tá, gente, esses detalhes aqui de arandela também, gente. Olha que lindo isso aqui. Fica até desligado, ó. A outra até tá ligada. E um detalhe bem interessante, gente, que aqui uma das suítes, ela sai aqui pros fundos da casa. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ao lado aqui. Olha só. Cheio de... De pedras aqui, né, gente, né. De dormentes, né. Pra você passar aqui pelo lado e vir direto no fundo aqui. E olha só o detalhe. Por mais que tem essa obra aqui, tem essa proteção, a outra casa tá mais um metro e meio pra lá. Então tem três metros da outra parede, tá bom. Um condomínio de padrão de terrenos é 12 por 28, tá. Esse aqui tem em torno de 350 metros, esse lote aqui. E aqui é vista pro lago. Lá a posição solar é o sol da manhã tá lá. Só tá se pondo aqui do outro lado. E agora eu quero te mostrar o resto da casa aqui. Vem comigo. Deixa eu te mostrar aqui a área de serviço, então. Vem cá. Olha só. Aqui então a gente tem acesso a área de serviço. Com o junker instaladinho. Os armários. Só colocar a máquina aqui. Tem outro armário aqui também. E agora eu quero te mostrar a parte privativa dos dormitórios. Mas antes, eu quero te mostrar esse lavabo aqui, gente. Olha só que legal esse lavabo aqui, ó. Vem cá. Olha só. Isso aqui é um parla branco, tá, gente. Esculpido diretamente aqui na pedra, tá bom? Aqui também a gente tem uma tinta que parece um veludo, gente. Maravilhosa essa tinta aqui. Aqui é um papel de parede. Olha só. Um tecido, na verdade, muito lindo, né? Espelho com LED aqui na volta toda da casa. Do espelho, né? Agora vem cá. Eu quero te mostrar a suíte aqui da frente. Olha o tamanho da porta, gente. Lindo, né? Aqui então a gente acessa duas suítes. A primeira é essa aqui. Seja bem-vindo à primeira suíte da sua casa. Ó, aqui um banheirinho prontinho, né? Com brancos eus aqui. Espelho dos dois lados, tá, gente? Aqui, tanto lá, abre, ó. Aqui abre também. E aqui também, ó. Olha que legal. Chuveira gás instalado já com a ducha ali, né? Com nicho. E aqui então, cama de casal, gente. Olha só. Cabeceira aqui em MDF com LED. Cara, isso aqui tem um metro e meio brincando. Passa até essa altura aqui, linda. Ar-condicionado já tá aqui. Televisor também. Aqui a gente já tem um guarda-roupa, três portas. Com o espelho no meio. Bem grande, gente. Ó, pra colocar os sapatos aqui. Essa é a primeira suíte. Logo aqui na frente, a gente acessa já a segunda suíte. Olha só. Vem cá comigo. Guarda-roupa, duas portas. Aqui a gente tem duas camas de solteiro. Cabeceira em MDF. Papel de parede. Olha só o lustre aqui, legal. Ar-condicionado. As aberturas são automatizadas, gente, também. Aqui o banheirinho. Ó. Box de vidro. Vamos ver se eu já fecho aqui, ó. Vamos ver. Ó, tá fechando já aqui. Televisor já tá aí. Essa aqui, então, é a segunda suíte da sua casa, meu cara. E não sei se eu falei, vou falar de novo, tá, gente. Ele estuda receber imóvel de menor valor aqui na praia. E estuda parcelamento também. A gente viu duas suítes. Aqui é o lavabo. Agora aqui a gente vai acessar as outras duas suítes. São quatro suítes independentes, tá bom, gente? Então, seja bem-vindo à terceira suíte. Guarda-roupa já prontinho, instalado, gente. Ó, duas portas também. Bem grande, ó. Aqui também. Cama de casal. Cabeceira em MDF aqui também. A gente mostra aqui. Tem um LED aqui atrás, só que eu não consegui ligar, gente. Tem um botão aqui. Não consegui. Talvez li no outro lá. Vamos ver. Televisor já tá aqui. Também painel de MDF ali. Guarda-roupa aqui também. Ar-condicionado prontinho. Instalado. Só vim morar, meu cara. Ó, aqui é o banheiro já com nicho, com box. Chuveiro a gás. Aqui também tem já o... O espelho aqui pra você guardar as coisas dentro. Aqui é um quartzo branco. E agora, meu cara, olha só. Nossa, dá pra ver aqui, ó. Passei lotado. Deixa eu te mostrar isso aqui, meu cara, na cozinha. Ó, a cervejeira e o frigobar e a lava-louça, meu cara, aqui. Prontinho pra você, tá, gente? Olha só. Agora sim nós estamos na suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte. Aqui na praia de Capão da Canoa. Olha só. Aqui um banheiro, então. Em quartzo branco. Esculpido a própria pia aqui na pedra. Torneio esteu. Cascata. E sai água de dentro. Aqui duas, duas, dois, dois, mais duas. Chuveira a gás, com luxo também. Nicho também, gente. Olha só que lindo, né? E aqui a gente tem, então, acesso agora à cama do casal. Linda, maravilhosa. Olha, olha que painel lindo, gente. Um guarda-roupa com televisor pra dentro, tá? Aqui são quatro portas aqui. Mais as gavetas embaixo. E mais as gavetas em cima aqui também, gente, ó. E essa aqui tem um detalhe que ela tem uma porta-janela que ela sai diretamente pro pátio, ó. Lindo, né? Dá pra você ficar deitadinho aqui, cuidando do seu caniço. A hora que beliscar, você vai lá e pega o peixe, tá? Gente, aqui pode pescar, mas você tem que devolver o peixe, tá bom? Não dá pra comer o peixe, né? Se o vizinho vir, vai ficar bravo com você. Então, você vai na praia aqui. Então, nós estamos um quilômetro da praia. Ou você vai na lagoa. O condomínio tem acesso à lagoa, meu cara. Esse condomínio tem acesso à lagoa. E por falar desse condomínio, ele tem uma infraestrutura, meu Deus do céu, de tirar o fôlego. Desde piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogos, quadro de tênis, quadro de palo, tudo que você precisa. Tem até um mercado aqui dentro, meu cara. Tudo que você precisa pra morar bem na praia, mas também na lagoa. Você está entre a praia e a lagoa. Você está numa ilha chamada Capão da Canoa. Quer realizar seu sonho? Você já achou o corretor. Já achou o seu imóvel. E agora? Falta só dar um clique aí e chamar a gente e vir buscar a sua casa. Tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu fico por aqui. Deus abençoe o seu dia. Te dê saúde, paz, te prospere. Que te dê muita sabedoria que você ganhe dinheiro. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo corretor, Diego Rodrigues. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.